O que é conectar com o feminino? Nós temos as duas energias vibrando em nós, nós e qualquer pessoa, qualquer ser humano, independente de ter sistema ginecológico ou de ter pênis, por exemplo, tá? Sistema reprodutivo masculino. E, inclusive, nós temos no corpo os hormônios femininos e masculinos, assim como quem tem pênis também tem os hormônios femininos e masculinos. Existem características dessas energias, né? E nós nos perdemos muito delas. E a conexão com o feminino aqui na ginecologia emocional tem tudo a ver com desenvolvimento cíclico. Passa pela menstruação. Porque o trabalho aqui é conduzir aquelas pessoas que menstruam a se libertar dos hormônios e a utilizar essa ferramenta que é uma ferramenta que vem do corpo que tem sistema ginecológico e que funciona como um mapa comportamental. É o ciclo menstrual e a tua menstruação que dizem muito sobre o que você precisa trabalhar na sua psique, como tá o seu emocional, como você vem se alimentando, quais questões da sua vida você precisa resolver pra aprender a fazer essa leitura toda, né? Eu tenho a metodologia que é da ginecologia emocional, que a gente atua dentro de um workshop online, onde as mulheres, além de aprenderem a utilizar tudo isso, terem acesso a essas ferramentas de autoconhecimento, se tornam autônomas em entender qual a raiz emocional das suas regularidades ginecológicas. E essa é uma potência feminina. Essa é uma potência do sistema ginecológico, né? Mesmo um homem trans que tem sistema ginecológico tem essa potência e pode se conectar com esse feminino nele.